O Glorioso São José Foste escolhido como guarda Da mais santa entre as famílias Cuidai também desta que aqui está Clamando o vosso patrocínio Nós os escolhemos como paz Um protetor e conselheiro Via e patrueiro de nossas almas Corpo, bens, tudo o que somos Nossa vida e nossa morte Ó São José Consagro a Ti Tudo o que tenho e o que sou Ó São José Consagro a Ti Tudo o que tenho e o que sou Nós os escolhemos como paz Nós os excelentes Protetor e conselheiro Guia e patrueiro de nossas almas Corpo, bens, tudo o que somos Nossa vida e nossa morte Ó São José Consagro a Ti Tudo o que tenho e o que sou Ó São São José Consagro a Ti Consagro a Ti Tudo o que tenho e o que sou Que assim seja meu 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 Oh, São José Consagro a Ti Tudo o que tenho e o que sou Oh, São José Consagro a Ti Tudo o que tenho e o que sou Oh, Oh, Oh Amém